É polenta? É polenta com quiabe, Helena Feiza Tá bonita Polenta com quiabe, arroz Salada de tomate Helena, Helena que cozinhou É o João Ficou bom Peguei o frango aí do quintal Aquela galinha que tava cantando cedo Torci o pescoço dela e pus na panela A Helena vai dar uma Tô brincando, galera Ela acredita, é brincadeira Olha o João, o João tá comendo Esse é Sazon Olha que beleza Olha Maravilha Alguém vai querer Franco, caipira Helena Feiza Espera aí Vamos almoçar Franco, caipira Primeiro as crianças, depois as danas Aí vai comendo Franco com quiabo Peguei o frango hoje cedo Parou, pode ver que sumiu A molecada amigo meu vai falar As galinhas acabou tudo já Não tem mais uma galinha no terreiro aqui Cabeça comeu tudo as galinhas que tinha aqui Galinha já se foi Acabou Rapaz, os caras vai ver não tem uma galinha pra quintal mais Já foi embora as galinhas aqui Tchau, obrigado Frango com quiabo Pulenta Servido Tchau, tchau Tchau Tchau